E hoje eu vou te ensinar a preparar uma farofa low carb que todo mundo na sua família eu tenho certeza que vai amar porque nem parece low carb, vem comigo! Meu nome é Wanda Hering, eu sou chefe de cozinha, especialista em low carb cetogênica e se você está aqui pela primeira vez nesse canal, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever, tá bom? Música Opa, opa, opa! Antes da receitinha eu tenho um convite super especial pra você você não pode deixar de participar, tá? Dia 2, 3 e 4 vai acontecer aqui no meu canal do YouTube o evento O Resgate vai ser um evento ao vivo, cheio de gente que gosta e faz a low carb de verdade pra participar você precisa se inscrever no link aqui abaixo desse vídeo, tá? Tô te esperando! Bom, pra nossa farofa, a gente começa, nossa farofa natalina, a gente começa primeiro caramelizando cebola pra dar aquele sabor especial na farofa então você vai pegar aí na sua casa, uma frigideira coloca um pouco de azeite, só o suficiente pra cobrir o fundo da sua frigideira fogo sempre baixo eu vou deixar aqui dar uma aquecida enquanto eu mostro pra vocês a cebola que eu já deixei aqui, ó, cortada o mais fina que você conseguir eu tenho aqui duas cebolas pequenas, tá? que eu cortei e eu vou caramelizar essa cebola o processo de caramelização é o tempo inteiro com o fogo baixo mexendo constantemente e é isso que dá cor à cebola e dá mais sabor também que quando se mistura com a farofa fica tudo de bom nessa vida, tá? eu vou colocando aqui a cebola vou espalhando e aí ela vai murchar vai começar a pegar cor e é um processo que demora mais ou menos seus 15, 20 minutos, tá? tem que ter paciência fogo sempre baixo, tá? não precisa colocar sal, nada somente a cebola com um pouco de azeite sempre mexendo, tá? essa cebola joga do centro pros lados e aí, ó mais ou menos uns 15, 20 minutos, né? onde você com muita paciência vai mexendo sempre essa cebola ela vai pegando cor ela fica com essa essa cor aqui, ó caramelo que a gente tem aqui agora, tá? e não esqueça que o fogo é sempre bem baixinho, tá? ela começa a soltar aqui, né? durante esse processo de caramelização o açúcar que ela tem, né? da própria cebola, tá? a gente não adiciona nada, não só precisa ter paciência mesmo pra ficar mexendo e some, né? a cebola também some mas vale a pena porque essa cebola quando se espalha na farofa ela traz um sabor todo especial, tá? e esse processo por exemplo pra farofa dá pra fazer um dia antes então você aí na sua casa se você quer adiantar algumas coisas você pode adiantar então de deixar essa cebola caramelizada já pronta na verdade a sua farofa ela pode ficar prontinha dois dias antes se você conseguir colocar ela num saquinho desse de ziploc bem fechadinho por exemplo ela aguenta na geladeira uma semana então são esses preparos que ajudam a gente no Natal, né? quando a gente tá em festas o que a gente pode preparar antes aqui ó eu já tenho a cebola então caramelizada aí eu só vou trocar de vasilha porque eu quero que vocês vejam esse processo devagar todinho do preparo da farofa senão a gente poderia continuar aqui mesmo, tá? aqui então ó eu tenho uma outra frigideira e eu vou colocar aqui manteiga aqui eu tenho 100 gramas de manteiga vou te dar uma dica preciosa farofa gostosa é farofa com bastante manteiga então capricha aí, tá? eu deixo ao seu gosto enquanto a minha manteiga vai derretendo aqui ó eu já posso pegar o alho poró eu gosto de usar alho poró na farofa porque ela dá um sabor também bem especial e eu só preciso dar uma leve murchadinha nela uma leve aquecida, tá? então já vou colocar aqui ó junto do alho poró que eu quero dar uma leve murchadinha nele ele vai ficar só levemente refogado tá? enquanto eu faço isso aqui eu vou colocar algumas ervas uma erva que super combina erva fresca com farofa é tomilho tá? então ó pega assim no cabinho e vai tirando o tomilho as folhinhas bem bonitinho tá? bem bacaninha ó vai tirando ela e aqui ela vai soltando o aroma dela também então a farofa vai ficar divina é o seguinte a sua farofa low carb se você preparar assim vai ser a primeira que a sua família inteira vai comer você nem precisa falar que é low carb tá? todo mundo vai achar que você tá usando farinha de mandioca só que não o uso aqui da erva é a gosto pode ser uma outra erva ao seu gosto eu gosto muito do tomilho super combina tomilho na verdade combina com tudo pronto ó então já tá saborizando inclusive a manteiga o tomilho passando o sabor agora eu começo a agregar as farinhas low carb tá? então eu tenho aqui ó 100 gramas de farinha de amêndoas o fogo agora eu baixei tá? então tá um fogo bem baixinho eu vou colocar também ó 50 gramas de farinha de linhaça dourada você pode dourar essa fazer essa sua farinha no liquidificador só batendo as sementes rapidinho tá? aí agora eu vou colocar coco seco ralado eu tô utilizando aqui também 100 gramas poderia ser o resíduo do leite de coco toda vez que você prepara leite de coco sobra aquele resíduo né? então você poderia utilizar ele tá? o fogo tá bem baixinho eu quero que esteja baixinho tá bom? porque assim a manteiga vai passando pra farinha vai saborizando e eu vou agregando os outros ingredientes tá bom? vamos lá humm já tá com aquele sabor que eu gosto aquele cheirinho bom eu gosto de colocar na minha farofa pedacinhos de azeitonas cortadinhos né? sem o caroço aí já vou passando aqui ó e ela vai ficando já bem colorida já é uma cor a mais né? vou colocar pimenta pimenta moída já na hora o uso da pimenta é a gosto você pode colocar também pedacinhos de pimenta dedo de moça picadinha também fica ótimo e por que que esse fogo tá sempre baixo? porque eu quero que essa farinha vá secando vá soltando os óleos dela o sabor devagar junto com a manteiga por isso que é uma farofa bem saborosa tá? não é só misturar é aquecer pra que os sabores se sobressaiam também tá? então a gente vai sempre mexendo agora eu vou colocar uma pitadinha de sal sal é a gosto e aí você pode estar se perguntando ah eu posso fazer essa farofa só com farinha de amêndoas pode tá? só que quando a gente agrega elementos que tem sal somente com a farinha de amêndoas pra que os outros elementos que tenham sal sobressaiam no sabor da farofa é interessante a gente colocar sim um pouquinho de farinha de linhaça porque aí essa junção faz com que todos os sabores sobressaiam e a farinha de coco ela entra aqui inclusive porque ela absorve a gordura e ela deixa a minha farinha a minha farofa mais gostosa tá? então aqui ó enquanto eu vou secando ela já vai ficando né? enquanto o fogo tá baixo eu vou mexendo ela já vai ficando cada vez mais sequinha que é o que eu quero e não se percebe o sabor da farinha de coco nem da linhaça nem da amêndoa esse que é o grande negócio aí eu tenho aqui ó 50 gramas cortado bem pequenininho de pimentão do amarelo do vermelho né? do verde porque eu quero cor nessa farofa e eu coloquei também um pouquinho de salsão tá? só um pedacinho de salsão então eu vou espalhar aqui ó pra já dar um colorido todo especial pra minha farofa ó enquanto eu vou colocando aqui os ingredientes e secando não esquece deixa o seu like aqui embaixo pra mim tá? envolve bem já tá colorida aquela farofa que todo mundo come se farta ai Wanda não vai ficar com sabor de coco não vai confia em mim tá? ela vai ficar muito saborosa bem temperada o sabor da manteiga eu ainda vou colocar azeite nela vai prevalecer e linda agora eu vou colocar um pouquinho de cranberry é natal a gente gosta de um pouquinho de agridoce eu gosto né show uva passa alô cranberry né então vou colocar aqui ó pra essa porção que eu tô utilizando até 50 gramas de cranberry você pode utilizar então uma farofa bem natalina eu vou provar pra ver se tá bom o sal eu gosto sempre de pimenta então vou colocar mais um pouquinho vamos provar se tá bom bora ver muito boa bem gostosa como eu disse a gente sequer sente o sabor do coco tá? eu vou colocar pra finalizar cebolinha verde pra dar aquela cor bem brasileira bem gostosa vou desligar o fogo agora e ela fica aqui no próprio calor da minha frigideira tá ainda né que tá soltando calor tá pra finalizar eu vou colocar só um fiozinho de azeite aí agora no final no último momento a gente acrescenta então a cebola caramelizada tá que vai se espalhar aqui nessa farofa deixando cor e sabor vou pegar um garfo pra me ajudar a espalhar ela melhor e aí a gente espalha esses pedacinhos de cebola por toda a farofa hum e esse vai ser o nosso diferencial então em algumas colheradas encontrarão cebola deixa eu pegar mais um garfo porque aí fica mais fácil tá ó aí a gente vai separando assim e espalhando na farofa aí agora eu vou te ensinar a decorar essa farofa numa vasilha que você possa levar à mesa pra surpreender a sua família aí no natal aqui eu transferi pra uma vasilha que a gente pode levar à mesa eu escolhi essa né eu vou colocar um pouquinho de amêndoas laminadas eu não estou dourando as amêndoas mas você em casa você pode dourar eu não estou dourando porque eu quero esse contraste de cor que ela vai dar né como ela vai estar mais branquinha e a farofa já está mais marronzinha mais douradinha então ela vai aparecer mais tá então ó espalho as amêndoas por cima e aí eu vou colocar um pouquinho mais de cranberry pra aparecer o vermelho tá não coloca demais na agora né porque a gente está decorando só um pouquinho assim ampassando e eu vou aproveitar né que é época de cereja e vou colocar as cerejas no centro tá então eu vou fazer um montinho de cereja aqui no centro pra que a gente leve a mesa tá ai poderia ser pedacinhos de damasco pra decorar pode tá pode ser também pode fazer uma flor de damasco por exemplo em volta tá fica bem bacana pronto e assim ó a gente tem uma vasilha bem bonita uma travessa bem bonita com farofa né bem brasileira bem gostosa pro natal eu espero que você tenha gostado que você leve essa farofa maravilhosa ai pra sua mesa no natal desfrute com a sua família perfeita tá um cheiro aqui maravilhoso né vou deixar um link aí embaixo pra você também dá uma olhadinha que eu tenho certeza que você vai amar e até a próxima beijo e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti